O que aconteceria se você estiver andando no meu novo avião de brinquedo? Galera, aviso! Quando não tem nenhum lugar pra poder gravar, aí eu decidi gravar aqui na cozinha o avião decolando, tá gente? Eu não tenho muito o que fazer. Vamos lá. Galera, o que você achou desse vídeo? Vídeo? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no canal de sininho e comenta qual seria a sua sensação de andar em um avião de brinquedo, tá? Até a próxima e tchau!